Você deve lembrar daquele meme, que virou meme, mas eram duas meninas brigando e uma menina que estava apanhando, ela levanta e fala assim, acabou Jéssica. Pois é, é exatamente esse meme que eu uso para mim. Como? Eu começo a ouvir quando eu percebo aquela voz falando coisas negativas, falando coisas que não vão me ajudar a evoluir, a crescer. Eu estou apanhando dos meus pensamentos negativos, eu já respiro, olho para o lado e pergunto, acabou Jéssica? Para de bater, que agora eu vou retomar a situação, vou retomar o controle. Por que eu digo isso? Porque você quebra o estado, você percebe o pensamento negativo vindo e você já, opa, acabou Jéssica, fica por aí, que eu não vou deixar você tomar conta da situação. Você não vai tomar o controle da minha mente consciente. Esse acabou Jéssica é consciente, porque quem estava falando as coisas negativas, as coisas, as crenças limitantes, era a minha mente exatamente subconsciente. Está entendendo? O Joseph Murphy, no livro O Poder do Subconsciente, ele fala exatamente disso. Que se você permite que a sua mente subconsciente fique sugerindo coisas negativas, você vai ficando limitado, porque você vai dando espaço para que coisas não muito boas, coisas não muito produtivas, para você tomem conta da sua rotina. E isso, gente, é muito mais forte do que você imagina, porque isso está na tua mente subconsciente, mas isso sai de você, isso aflora. Então, se você permite estar rodeado, cercado, mergulhado em pensamentos negativos, fora da tua mente, as coisas ruins também vão acontecer. Obrigado. Obrigado.